Esta padaria no bairro Santo Antônio foi alvo de alguns assaltos no ano passado. Em junho, foram dois roubos em menos de uma semana. Um dos assaltantes vai direto ao caixa. Em outubro do ano passado, o bandido armado e com capacete leva o dinheiro da padaria. Preocupado com os crimes, Tarciso participou de uma reunião com a polícia militar, em que foi pedido mais segurança. Desde então, neste último ano, ele trabalha mais tranquilo. Nenhum assalto foi registrado. Dos últimos assaltos que tiveram, que a polícia prendeu os assaltantes, que tem mantido um patrulhamento melhor desde a reunião, resolveu o problema aqui na minha área. O 17 mais seguro. Sim, mais seguro. A gente trabalha bem mais tranquilo. A reunião da polícia militar com os comerciantes foi realizada na sede da 4ª Região Integrada de Segurança Pública. É uma modalidade criminosa que era recorrente. E nesse ano, nós tivemos uma redução expressiva, tanto no número de roubos a padarias, quanto no número de roubos nos comércios em geral. Na região da padaria de Tarcísio, o policiamento preventivo foi direcionado aos comércios. Nós direcionamos uma patrulha que nós chamamos de Patrulha de Prevenção Ativa. Essa patrulha é responsável por conversar com os comerciantes, visitar essas pessoas, para ter uma aproximação com a comunidade, se fazer mais presente e poder evitar os roubos. Na região central, o presidente do Sindicato das Indústrias da Panificação e Confeitaria também percebeu uma queda no número de roubos. A polícia militar tem nos auxiliado muito e, mais uma vez, eu agradeço a polícia militar, agradeço os policiais de moto, que é muito importante, principalmente para o centro da cidade. Mas nós tivemos, assim, uma melhora no policiamento. Acontecendo isso, acontece uma melhora na nossa segurança. O presidente do sindicato destaca que as padarias de bairros periféricos ainda são alvos de assaltos, mas com menos frequência. Recebe algumas reclamações de assalto, mas a gente procura instalar câmeras de segurança, instalar nas entradas das padarias, no interior das padarias, para tentar evitar. Eu acho que a polícia militar tem feito um bom trabalho, mas ainda dá para melhorar, né? Nos bairros, as coisas que acontecem nos bairros mais longe do centro da cidade.